Porque a polícia militar realizou a prisão de três pessoas em diferentes cidades aí da região, né? O detalhe é que todas elas tinham mandados de prisão em aberto. As ações ocorreram em Água Boa, Turmalina e Angelândia. Cidades diferentes, mas o mandado de prisão tá em aberto no sistema, não tem jeito. Tem que ser recolhido, né, Fantônio? Então vamos começar por Água Boa, onde a polícia prendeu um homem de 41 anos. O indivíduo já era conhecido no meio policial por envolvimento em ações criminosas. Durante o patrulhamento, a guarnição verificou a existência de um mandado de prisão. É aquela situação, a polícia está fazendo aquela ronda e acaba por identificar aquelas pessoas que têm a prática continuada no mundo do crime, também chamada de prática contumaz. E aí, ao verificar, tinha um mandado de prisão desse cidadão e aí ele foi levado para a delegacia. Já em Turmalina, a ação policial resultou na prisão do homem de 37 anos e foi informado da existência do mandado de prisão contra ele e durante as diligências foi verificado com o oficial, o autor já estava na condição de foragido, então foi cumprido também esse mandado de prisão. E por último, na cidade de Angelândia, um foragido da justiça de 27 anos, ele estava na área central da cidade e ele foi preso pela polícia. A polícia recebeu informações e descobriu o paradeiro e a existência do mandado da justiça de Malacaxeta, terra do Victor Quique, lá de sua terra, viu Victor? Aí ele também foi levado para a delegacia. Então, Nicomédius, menos três foragidos, menos três infratores que vão ficar à disposição da justiça, passar pelo processo de ressocialização e vamos torcer, a sociedade vai torcer que, no sistema prisional aqui da região, possivelmente eles vão ficar ou lá em Capelinha ou em Malacaxeta, eles possam entender que o crime não compensa. Isso aí, Fantônio, o recado é esse, né? É, está devendo, tem que pagar, ué, fazer o quê? É o Fantônio e eu que queremos isso? Não, não somos nós, é a justiça, é a lei.